Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Cariúcha parte para cima de Raquel Xerazade e o pior poderia ter acontecido? Na noite deste domingo aconteceu a dinâmica onde um peão teria que dar um geração a outro amigo e o outro criticar com um vaso seco. Aconteceu uma discussão intensa de Nádia e Alicia por conta da prova de fogo, onde Nádia chamou ela de falsa. As duas discutiram, porém o pior momento foi quando Cariúcha discutiu com Raquel Xerazade e disse assim, Raquel, para mim você é uma hipócritra, falsa, cobra e patricinha. Eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. Eu falo a voz do povo. Neste momento Raquel manda ela calar a boca. Neste momento Cariúcha partiu para cima de Raquel e foi para cima dela mesmo, em direção a ela. E as duas quase saíram no tapa, onde Cariúcha disse, Vem fazer eu calar a boca, vem fazer eu calar a boca. As duas foram contidas para o pior não acontecer. Jaqueline foi bastante criticada na dinâmica, porque ela insinuou do passado de Radamance em uma discussão com ele, além de chamá-lo de planta, que não faz nada e não gosta dos animais que ela sugeriu. Logo após a atividade, Jaque causou punição de propósito. Ela tirou o microfone e causou uma punição de 24 horas sem água. Isso mesmo, sem água. Isso muitos foram falar um monte para ela. Enquanto ela ficou no banheiro, neste momento, aconteceu uma excursão de Alícia e Nádia. Sendo que Alícia xingou a moça e a moça confundiu, achou que ela tinha xingado a mãe dela. E Nádia começou a chorar e virou piada em toda a internet. Dizendo que ela estava se vitimizando e que Alícia não xingou a mãe dela, xingou ela. E você, o que você pensa a respeito do assunto? E você, o que você pensa a respeito do assunto?